O reino dos céus é dos violentos? Eu sou o pastor Rodrigo e o vídeo de hoje faz parte da minha playlist de hermenêutica. Eu criei essas playlists a fim de dar um subsídio teológico aos alunos com referência ao que acontece na sala de aula. Então, os vídeos não são uma repetição da sala de aula, são um subsídio, um reforço para que os alunos possam se aprofundar e estudar mais um pouco fora da sala de aula. O vídeo de hoje tem por análise Mateus capítulo 11, versículo 12. Então, não deixe de assistir esse vídeo aqui na playlist para que você possa assistir meus comentários de hermenêutica e ficar por dentro das aulas, ok? Mateus 11, 12 é um versículo que, baseado nele, várias pregações têm dito que não é possível trilhar o caminho do céu sem tomar a vida espiritual de assalto. O versículo diz assim, O vídeo de hoje vai permitir com que nós façamos também uma análise de traduções, mas não é no vídeo de hoje que eu vou falar sobre as traduções, o texto recebido, texto Alexandrino, isso vai ser em outro vídeo. O vídeo de hoje é só comentando esse versículo e a importância de olhar mais de uma tradução para poder fazer a análise hermenêutica de um texto, praticar, portanto, a exegese e depois levar aquilo ao púlpito e fazer aplicação à vida dos ouvintes. Pois bem, com base no texto, muita gente tem pregado que é com violência que se toma o reino dos céus. Mas será que é isso que a passagem está falando? É isso que ela está ensinando no seu contexto? Inclusive, você já deve estar se perguntando, à medida que eu for apresentar outros textos, como é que a gente faz se uma tradução dá um sentido e outra tradução dá outro? E a situação é justamente essa mesmo. Existe uma máxima que diz que o tradutor é um traidor, né? É uma maneira de dizer que, às vezes, na tradução pode se perder o sentido, já que o tradutor pode optar por uma situação que, na visão dele, vai deixar o texto para melhor compreensão. Aí, como é que a gente faz para descobrir do que é que aquele texto realmente está falando? Bom, uma primeira importância é você comparar tradução com tradução. É muito importante você ter mais de uma tradução de Bíblia e buscar fazer estudos bíblicos, teológicos, para descobrir qual tradução está mais perto do original. No entanto, não é porque uma tradução dê um sentido diferente do que é o real que ela não vai ser útil, porque, em outras passagens, aquela nova versão internacional, ou na linguagem de hoje, ou a King James, ou a Almeida, vai ajudar na compreensão. O ideal é que o teólogo, o estudante de Bíblia, o estudante de teologia, tenha mais de uma tradução de Bíblia, ok? Inclusive, além de ter essa aqui que eu fiz a leitura para vocês do meu esboço, eu estou com mais duas traduções aqui que eu queria ler. Então, Mateus 11, 12, nessa tradução, diz assim, Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Ué, nessa tradução está claro, querendo dizer que Jesus falou que tem que fazer esforço para se apoderar do reino dos céus, e que seria disso que a passagem estaria falando. Agora, essa outra tradução, NTLH, ela vai dizer o seguinte, 11, 12, Desde os dias em que João anunciava sua mensagem, até hoje, o reino dos céus tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-los. Olha como que já deu sentido diferente. E eu trouxe aqui também o sentido da Almeida, que foi o que eu fiz a leitura. Desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Agora eu vou fazer uma leitura aqui, da King James, versão de, da Bíblia King James Fiel, versão de 1611, que diz assim, King James, 1611, versão Fiel, E, desde os dias de João, o Batista, até agora, o reino dos céus sofre violência, e os violentos o tomam pela força. Como é que a gente faz para entender essa passagem? Como eu disse inicialmente, eu tenho que comparar uma tradução com a outra. Uma vez que eu fiz isso, eu preciso, obrigatoriamente, analisar o contexto, porque não existe preparar uma mensagem, um estudo, só com o versículo em questão. Eu preciso observar o contexto imediato. O contexto imediato são os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois. E o contexto amplo? O contexto amplo é buscar ver se essa passagem, em se tratando dos evangelhos, se essa mesma passagem é citada nos outros três evangelhos, como que ela aparece ao longo dos quatro, se não é, então, analisar aquele contexto em que estava acontecendo, a história, a situação. E é aí que o desenrolar das coisas vai acontecer. Quando Jesus diz que, desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência, Jesus está se referindo a um período de dez anos, desde que João Batista começou a pregar. E é importante observar que esse período, desde que João Batista começou a pregar, era um período onde Herodes tinha prendido João Batista, porque ele estava dizendo para Herodes que não era lícito possuir a mulher do seu irmão Felipe. Era um período onde João estava confrontando os hipócritas, os fariseus, chamando-os de raça de víboras. E havia todo um contexto onde eles estavam se fazendo violência ao reino dos céus. O reino dos céus estava sofrendo violência. Porque, justamente, o evangelho estava sendo pregado e sofrendo violência porque confrontava a prática das pessoas. Basta nós analisarmos o contexto em que a perseguição que está acontecendo ali é referente à pregação do evangelho. Então, em Mateus 11, 12, não é uma mensagem que quem for violento vai se apoderar do reino dos céus. Mas, no seu contexto apresentado, está dizendo que o reino dos céus sofria violência e que os homens violentos estavam tentando se apoderar dele. Aí alguém poderá dizer assim, mas, em outro lugar, Jesus não disse que tem que fazer esforço para entrar no céu? Sim, ele falou isso lá em Lucas. Lucas 13, 24. Ele diz que tem que se esforçar porque estreita é a porta para entrar no céu. Mas, naquela passagem de Lucas 13, o contexto, o assunto é outro, completamente diferente. Inclusive, ele está dizendo que a porta é estreita, que é possível entrar por ela, mas que é possível fazer esforço. Aí, no verso 25, está no 24. No verso 25, ele diz que depois não adianta bater na porta, esforçar, esmurrar, que não vai entrar. Que vai ficar de fora, onde haverá choro e ranger de dente, onde se observarão Abraão, Isaac e Jacó possuindo o reino. Percebe? Então, ali é um outro contexto. Lucas 13, quando diz que esforçai-vos para entrar pela porta que é estreita, é um contexto, é uma situação. Agora, esse versículo que fala da violência, o Mateus 11, 12, em comparação com as outras traduções e com os contextos, Jesus está dizendo que desde os dias de João o Batista, ou seja, até hoje, um período de dez anos, no máximo, menos de dez anos, o período de João o Batista, até o momento que Jesus está falando. se faz violência para entrar no reino dos céus e os violentos tentam se apropriar dele, quando, na verdade, é bem diferente do que está citado em Lucas 13. Inclusive, outras traduções eu busquei aqui, a nova versão transformadora, ela também vai dizer assim, olha que interessante. Desde os dias em que João pregava o reino dos céus sofre violência, e pessoas violentas o atacam. Olha que interessante, né? E se a gente quiser aprofundar mais ainda, por exemplo, no léxico, olhar as concordâncias de Strong, olhar a palavra no grego, como ela vai aparecer, os que se esforçam, aqui, é a tradução de biastai, que é um substantivo, que significa forte, impetuoso, que faz uso da força, violento, o que emprega a violência, pessoa impetuosa, é uma pessoa que apela para a violência, para alcançar os seus objetivos. Ou seja, a palavra grega utilizada naquele contexto para a violência, não é no sentido de entrar no reino dos céus como salvo. E esse termo só ocorre, esse biastai, só vai ocorrer em Mateus 11, 12. Não é muito interessante isso aí? Indica uma força intensa e destrutiva, né? Ou seja, não é o contexto para se alcançar os céus. Portanto, o que isso traz para nós? Normalmente a gente ouve a pregação de que é preciso tomar a vida espiritual de assalto, é preciso ser violento, e aí alguém buscando fazer uma... amenizar a situação da passagem, é violência no sentido espiritual, é uma coisa de avançar e tal. Sim, Jesus disse em Lucas 13, 24, que é preciso esforço, porque apertado é o caminho, estreito é a porta, mas é uma passagem sobre o reino dos céus que tem um contexto completamente diferente desse trabalhado em Mateus 11, 12. Aqui os violentos, portanto, não é violência no sentido de possuir o reino dos céus como filhos, como salvos, mas que os violentos atacavam o reino dos céus e a mensagem do evangelho. Bom, espero que esse vídeo de Hermenêutica tenha ficado claro. Ele fará parte aqui da minha playlist. Assista os vídeos na playlist. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.